Fala galera aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Se inscreveu? Se inscreve aí, pô, www.mauloleão.com.br Só tocar no inscrever, sai de graça, dá uma moral aí Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vai na Robimar Automóveis, Estrada Intendente Magalhães 1185 na Vila Volqueiro Então ligue, 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo Vão separar aquele carro especial pra vocês, com aquele precinho Cada carro lindo lá no ferrão de automóveis da Robimar E naquele preço, beleza? Galera, olha, hoje foi um dia muito especial Hoje eu vi o Flamengo, né, ser terceiro colocado no campeonato mundial Vi o Real Madrid golear o Al-Ilau e ficar com o título do mundial, o oitavo título E vi também o Botafogo ganhando o Bangu 2x0 E o Botafogo ser líder do campeonato estadual É isso aí, galera, o Botafogo, hein? Tá nas cabeças, o primeiro colocado 16 pontos ganhos, 2 pontos à frente do Flamengo, que não jogou na rodada E o Botafogo tá se acertando Parece que o Luiz Castro, português, acordou, sei lá, alguém tá orientando ele Tá conseguindo armar o time, o Vitor Sá muito bem no jogo O Tiquinho Soares, pô, fazendo gols O Piazon entrou muito bem na partida, o jogo tava meio amarrado, meio embolado O Bangu é um time chato O Felipe, né, que foi meio campo do Vasco durante muitos anos O Felipe é o treinador do Bangu e tá até fazendo um bom trabalho E o Bangu deu até uma perturbação pro Botafogo Tava muito amarrado até que o Piazon entrou na partida O Luiz Castro mexeu, meteu o Piazon E aí tudo mudou O Piazon participou do primeiro gol do Tiquinho Soares Um gol muito bonito, uma bola cruzada O Tiquinho Soares acabou metendo de peixinho por trás do zagueiro Surgiu, assim, por trás, muito rápido, um relâmpago Cabeceou pra dentro do gol E depois o Piazon, né, aos 48, matou o jogo já nos acréscimos Acabou matando aí sem chance do Bangu O Bangu ainda tentava uma reação, empate O Botafogo adora tomar gol no final, né E o Botafogo conseguiu mais uma importante vitória 2x0, o Botafogo está invicto em 2023 Não perdeu ainda no Campeonato Estadual E vai ter um teste, mais um teste de fogo Na quinta-feira contra o Vasco, no Maracanã Agora, pra esse jogo o Botafogo não vai contar com o Patrick de Paula Cara, sem sacanagem Se eu sou dirigente do Botafogo Pô, eu ia dar uma multa muito grande nesse jogador Cara, esse jogador não toma jeito, não aprende Não tá jogando nada ainda, né Até que tá dando um calozinho Mas até agora a contratação mais cara da história do Botafogo Não fez absolutamente porra nenhuma Até o momento que justificasse, né Um gasto tão grande Porra, e o cara tá pendurado Ele agora é um jogador importante ali pro técnico Na armação do time O cara pendurado Aí levou um cartão amarelo hoje De sacanagem Na cara do juiz Chutando a bolinha Porra, que negócio de babaca E eu vou te falar É... O jogo de quinta-feira ele tá fora Contra o Vasco Desfalca o time O dirigente do Botafogo tem a obrigação de levar esse cara pro jogo Tem que concentrar Esse jogador tem que concentrar E ir pro jogo Porque deve ter alguma festinha Armada Deve ter alguma coisa armada Pra quinta-feira Que não é possível O cartão amarelo que esse maluco levou É uma coisa assim É sacanagem É um desrespeito ao clube E um desrespeito Um desrespeito aos companheiros Mas se o poder Vocês veem aí Nos melhores momentos Vocês vão ver que imbecilidade No meio campo Nada Uma falta pros caras Que não tinha nada a ver E ele ficou perturbando E tal Isolou a bola Até levou o cartão amarelo Aí pronto E sossegou Sabe aquilo, né? Tu provoca, provoca E quando tu Se quebra Tu para Porra Tem que ter alguma coisa Errada por trás Não é possível Tem que ser multado E tem que ir pro jogo Concentrar E ir pro jogo Só for liberado Só vai ser liberado Depois que os jogadores Depois da partida Que todo mundo foi embora Porque não é possível Porra, o cara é profissional Ou tá de sacanagem E o Botafogo Arrumando o time Brigando aí Até pelo título É o líder, porra Jogo importantíssimo Contra o Vasco Que é um jogo Sempre complicado Aí vai lá O seu Patrick de Paula Arrumar um cartãozinho amarelo Trabalho 40 anos Com jogador de futebol E eu conheço muito bem Essa tática Alguma coisa Ou se não tiver Porra, aí vai ganhar Testado de imbecil Porque é pelo amor de Deus Valeu, galera Mas vamos lá Botafogo 2x0 Líder do campeonato Tá? Botafogo líder do campeonato Mais um resultado Importantíssimo aí Se inscreve aí Valeu Fui Deu Deu Tchau Tchau Tchau